PAPA TURU PAPA TURU PAPA CULTURA TÓ Olá, o meu nome é Pedro Mata. Pedro Mata, atenção, que é escrito com 14 Hs, todos eles silenciosos. Eu adoro o H, porque o H é a minha letra favorita. É a única letra que eu sei dizer em linguagem gestual. Querem ver? E pronto, já está. E agora, um vídeo tem tudo a ver com agais silenciosos, pessoas a levar pontapés nos tomates. Top das 7 pessoas que não aceitaram ser pontapés nos tomates, mas isto vai ser tudo de seguida! NÓMERO TODOS! Era o seguinte, eu peço desculpa de estar incomodado, mas era o seguinte, eu tenho uma doença assim um bocadinho rara e precisava urgentemente de pontapé a alguém nos tomates. Eu ia lhe pedir um favor, não sei se importa ou não, que era se eu pudesse pontapiá-lo nos tomates. O meu nome é Pedro Mata e faço parte de uma associação que é uma caridade, em que nós estamos a tentar voluntariar pessoas a serem pontapiadas nas partes mais baixas em nome da caridade. É o seguinte, eu ia lhe pedir uma coisa, se calhar não ia funcionar muito bem, mas eu tenho que lhe pedir, que é o seguinte, eu tenho uma doença. É caridade, por isso que não recebe nada, é só a mesma dor de ser pontapiado nos tomates. Isto aqui é não, cara. Não? Não. É levar um pontapé nos tomates, nesta parte. Não, não dá. Não, não dá. Era... Eu compreendo, eu compreendo perfeitamente. Posso pontapé-lo? Posso ponta... Posso ponta... Olhe, posso pontapé-lo nos tomates? Posso pontapé-lo nas sementes? Eu ia perguntar se eu podia pontapé-lo nos tomates. Para o quê? Por isso, eu não sei... Não seria a sério. É a terceira pessoa que seria hoje. Isto aqui é muito difícil. Ai, não, não, isso não. Mas se pudesse, eu ficava muito feliz, a sério. Não, não, não. Não sei. É a primeira vez que... Pede-me para pontapé-lo nos tomates? Pronto. Cuidado. Há uma primeira vez para tudo também, nesta vida, não é? Já viu. Um pontapé-lo nos tomates. Olhe, eu já levei muitos. Até me saí a... Eu gostei todos. Eu gostei de todos, pronto, a vez que já levem nos tomates. Por isso, se quiserem, eu recomendo-lhe-lhe vivamente. Ou nos da horta. Ai, 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 ai. Se quiserem buscar... Não. Não? Pronto, olhe, muito obrigado na mesma. Espero que tenham o resto de bom dia. Igor? Não. Não. Que é a ponto de abrir alguém nos tomates. A mim, não. Não pode, a sério? Não. Mas é porque não tem ou é porque não quero magoá-los? É sexta. Porque é sexta-feira, pois. Faz sentido. Para segunda-feira, sim. Pronto. Quero marcar para segunda-feira. Sim, marcarmos aqui a mesma hora. Olá, bom dia. Fala um português. Pouquinho. Pouquinho? Eu sou o que eu sou riquinho, mas eu aprendi-lhe em Brasília. Você entende? Não, desculpe. Está bem, está bem, está bem. É um pouco complicado, entende-me. Então, eu estava a perguntar-te se estava ok para eu te atingir nas bolas. Não, 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 não. Não? Não, não, não. É uma doença muito séria, eu posso morrer por isso. Não, desculpe. Ok. Olá, bom dia. Fala português. Olá, o que é? Olá, bom dia. Fala português. Não. Não? Não. É chato quando os portugueses não falam português. É chato. Mas qual é que é a doença? Pronto. Portanto, Causa, qualquer coisa. A causa é, digamos, para o meu canal de YouTube. As pessoas que acham que são deprimidas não são nada comparado comigo. E é só, por isso, eu preciso, ponto, a ver alguém nos mata, senão eu amanhã vou-me matar, por isso. Não, não, quero devagarinho, é o que você quiser. Você é aqui que manda, está bem? Eu sou o chefe, você é o cliente, está bem? Primeiro, como é que te chamas, desculpa? Vasco. Vasco. Muito obrigado, Vasco. Eu vou contar até três, olha assim, uma coisa, pá, olha, vai ser assim, câmera lenta. E se quiser, só. Pronto. Pronto, como é que você se chama? Bernardo. Pronto, um, dois, Túbito, qualquer coisa. Pronto. Então, doeu muito, não doeu? Não doeu nada. Não doeu nada, então vai outro. Não, está bom. Olha, tu não fazes a mínima, não fazes a mínima, não fazes a mínima, não ajudaste. Muito obrigado. Sério? Que é excelente, foi perfeito. Estou bem feliz. Porque é que gostava de apanhar também, eram os chineses. Não doeu nada. Legenda Adriana Zanotto